E no Outro Olhar de hoje, veja como cuidar do meio ambiente dentro de casa. O vídeo foi produzido por Daniela Catelli, Fernando Moura, Fernando Moura, Janine Abraão, Matheus Carvalho e Natália Bellucci. Ser sustentável em São Paulo é uma realidade praticamente utópica. Sustentável é aquele pequeno grupo indígena, nômade, que vive no meio da floresta, que não consome nada, que gere resíduo, que não altera o ecossistema. Esses grupos são sustentáveis, mas não é assim que a gente vive. Então o que a gente faz? A gente tenta dentro da residência criar um pouquinho da natureza, tentar devolver um pouquinho da natureza. O grande desafio da humanidade é mudar os hábitos. O lixo, na verdade, é gerado por um mau hábito que a gente tem. Um hábito que primeiro eu gero lixo e outra pessoa vai cuidar para mim. Essa outra pessoa não consegue cuidar, que é o governo ou a prefeitura. Ela não está cuidando, não se iluda. Ninguém cuida do seu lixo. Então aqui a gente estoca garrafas PET e vários tipos de embalagem plástica que a gente vai transformar em vaso. Reservar uns metros quadrados da casa para ter o nosso lixão aqui, ao invés de exportar ele para uma comunidade carente, a vários quilômetros de distância que vai sofrer por causa do nosso lixo. Cada quilo de lixo que você recicla está indo para um aterro. E é importante a pessoa entender isso, que o aterro não é infinito. Ele é um espaço, ele é uma área. Uma hora acaba aqui. E as outras cidades não querem mais receber nosso lixo. E as outras cidades não querem mais receber nosso lixo.